Com estima bolineira, com que me gola, são doidas Com que te gola, não sei, com que te gola, não sei Está a primeira categoria. Está a primeira categoria com o seu atorado a 450 kg, que no momento estão em torno de aproximadamente 700 kg de co-há-há-há-há. Vocês se lembram, que depois de acusamento de disciplina de co-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há. Então, todos os победos vão receber suas notícias na Tudorová Cushia. 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 Ah Annyla? Cheg formulas de tr., ninguém vai! Esta saúde está desagida, não há como. Mas eles criticam que tem que fazer reglas de foguzes Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL